Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Vai mudar tudo, vai ficar muito mais fácil guerra de clãs E enquanto eu mostro essa notícia pra vocês que é excelente Bora tomar um cafezinho que a notícia é boa galera Primeiro lugar é o seguinte A guerra de clãs vai facilitar muito pra pegar todas as recompensas grátis Vai ficar muito mais fácil Confere agora comigo tá gente Primeiro lugar é o seguinte Grandes mudanças chegando à estrutura das guerras de clãs Então a guerra de clãs vai mudar muito Eu vou mostrar agora pra vocês Eu já traduzi esse texto aqui galera Pra facilitar aí pra vocês né, lógico E agora eu vou mostrar tá gente Tá bem aqui ó Primeiro a moeda será zerada E os itens da loja serão trocados por novas recompensas No final desta temporada Desta temporada Mas não se preocupe Estaremos tornando os itens mais fáceis de obter nas novas temporadas Com um aumento significativo nas recompensas em moeda Da guerra de clãs Também estamos aumentando significativamente Essa taxa de ganho agora Pelo resto da temporada atual Para ter certeza de que você pode tentar terminar De coletar qualquer recompensas Antes que elas sejam revogadas Certifique-se de usar todas as suas moedas E prepare-se para um novo sistema Que virá com a temporada 10 Galera vou explicar isso aqui pra vocês agora Vai ficar muito mais fácil De ganhar moeda no guerra de clãs Porque hoje, cara, é uma luta Para a gente conseguir pegar as recompensas do guerra de clãs Que eu sei que tem gente aí ó Que nem pegou a personagem ainda do guerra de clãs Então, basicamente O que que acontece? Hoje a gente vem aqui Coloca na lojinha A gente vê, por exemplo Essa personagem A gente fala Poxa Essa aí daqui dois meses eu pego Só que agora vai ser muito mais fácil Para pegar, por exemplo A Fara Para pegar qualquer personagem Vai facilitar muito, galera E isso me deixa muito contente Porque eu sei que muita gente Nem tinha gosto, né De guerra de clãs Porque falava Ah, Zika Isso aí demora demais Pô, eu não consigo pegar nada Agora vai facilitar muito Para pegar moeda E a gente vai conseguir Pegar as recompensas do guerra de clãs, né gente? Então isso é muito legal Muito show de bola Achei muito legal que vai mudar tudo Porque hoje é bem mais difícil Não é que vai ficar fácil Mas pelo menos A gente vai conseguir pegar o personagem Na temporada, né? Então eu achei bem legal isso De eles estarem querendo repaginar O guerra de clãs Deixar mais fácil Mudar tudo Aí o sistema Porque vai facilitar Para todo mundo Pegar as recompensas Aí quando você vê O que vazar na guerra de clãs Você fala assim Ah, tranquilo Agora eu vou ganhar mais moeda Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Ótima noite para todo mundo Tamo junto E isso daqui é uma ótima notícia, né gente? Vai facilitar muito para a gente É nóis Tchau Tchau Tchau